Boa tarde, tudo bem Helena? Estamos aqui gravando uma aula, mais uma aula, meu nome é Ubiratã Rodrigues, violinista da OSP e a Helena vai se apresentar. Olá, aqui é bom dia, eu sou a Helena Vital, eu toco violino e eu faço parte do projeto Vale Música lá de Belém do Pará, que é patrocinada pela Vale. Muito bem, muito bem, ótimo. O que você me trouxe hoje, então? Eu trouxe o primeiro movimento de Max Brew, que eu preciso muito de ajuda, eu preciso de dicas pra tentar tocar esse concerto, que eu ainda não tive aula dele ainda, ele tá lido assim, e esse semestre eu ia preparar ele com os professores, só que aí tudo parou e não tive aula dele. Beleza, vamos lá então, vamos começar. Agora é tocar, né? Isso, isso aí. Tá bom, desculpa se qualquer coisa, eu tô nervoso. Nada, imagina, temos tempo pra ficar tranquilo. Você pode, você quer ficar de pé ou mais longe ou... Pois é, eu tô achando que talvez eu toque sentada mesmo, porque a minha partitura tá na minha frente aqui no piano, escorado, então talvez seja melhor. Porque senão eu não vou conseguir ver. Fica à vontade. Então, acho que aqui tá bom também, né? É, eu só não vejo muito teu braço direito. Fica à vontade. Fica à vontade. Amém. 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 Muito bem. Olha só, isso aqui é muito importante apesar de ser uma cadência ad libitum e tem uma fermata ou outra. Você me escuta bem? Estou escutando bem. Apesar de ser ad libitum essa cadência, ter uma fermata, outra e tal, é muito importante você trabalhar isso num tempo. Entendeu? Então, você tem... Quero dizer, você não deve começar a estudar isso no princípio de que o tempo é uma viagem. É importante você fazer isso bem e as articulações em primeiro lugar. Aí você monta com a dinâmica e tudo mais, faz direcionamento, até botar isso direitinho na mão e depois você faz a tua interpretação e tal. Então, por exemplo, assim ó, você tem só... Tem uma separação, é importante observar essas pequenas coisas. se é lá. O lá é um staccato, certo? Ah, sim, claro. Eu não sei qual é a edição que você está usando. É uma... Eu estou usando uma aqui editada de Zino Francescati. Francescati, sei. É uma da International. É... É... É uma dos Estados Unidos. É, eu também tenho ela aqui. É... Então, tá ali o ponto no Lá. No outro Lá agudo também tem um pó. Então, é... Observa isso. Claro que esse ponto não é para fazer uma super separação, mas não é... Entendeu? Não pode... Entendeu? Não vai pegar tudo. Uma separação gentil aqui é super importante. Então, começa. Ele começa agora. Pode fazer de novo, porque na hora que você estava fazendo... Claro. Você pode... O que não deves fazer é... Entendeu? Ligado ou... Não. Você tem um... Que haja uma separação para... Sabe? Não precisa ser estacado. Não é isso. Mas tem que ter uma separação, né? Uma separação, no mínimo isso. Certo? Então, é... Começa... Começa... Bem sonora. Vai lá. Vai o início. A gente está vendo aos pouquinhos. Procura... Procura... Não tem... Não tem muita necessidade, né? A orquestra... Tenta entrar sem um... Sem um ataque, assim. Porque os sopros diminuem... Uma... Forma uma cama para a sua entrada. Então, você não... Você não deve... É um pouco... Entendi. Quebrar muito... É. Experimenta... Sempre pensa nesse tipo de entrada que você não quer um ataque. Como se você... Não... Não coloca o arco na corda. É como se você chegasse... Certo? É... É aquela... Já é forte. Só isso. Dá para ver bem daí? Dá. Dá sim. É isso aqui. Sempre no movimento... É aquela pincelada que... Isso. Então... Você pode até ter um... Um forte, bem sonoro, mas não precisa... Vai ter vários outros lugares que a gente vai precisar disso. Então... Deixa... Entra lá. Bem sonoro, sem ataque. Ok. Pelo que eu vejo aqui, você faz assim. Exagerei muito, mas você coloca o arco, para e vem. Não. Você está ouvindo o sopro, você está ouvindo. Um... Um movimento contínuo, assim. O arco. É, exatamente. Eu não quero... A gente não precisa desenvolver isso agora. Eu quero que você pense na hora de tocar várias vezes em cada, entendeu? Eu... Eu também pode... Entendeu? Mas vai em frente, vai em frente. Já está explicando. É isso. Primeira sugestão Não faça com o mesmo dedo aqui A menos que você queira Tudo isso que eu estou te falando Não são questões assim Tão específicas desse conceito Mas são coisas que a gente Pra gente pensar como na música Se você quer um glissando Aí tudo bem Você pode fazer 2-1 ou 3-1 É que no si, 3-3 É, não, mas você tem Você tem uma pausinha Mudou Ou com 2 Já? Você pode fazer com 3 Estou tentando mudar a minha câmera aqui Porque ela está bem em cima do teu violino Acho que eu não consigo Vamos ver se assim fica melhor Melhor, melhor Eu mudo na pausa Eu mudo na pausa, na verdade Alô? Alô? Deu pra ver? Alô? 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 Agora ficou bom Agora ficou bom Olha só Eu mudo na pausa Tá vendo agora? Sim Vamos sim Mas não precisa Pode ser com o segundo Certo? Vibra um pouquinho o lá Vai lá, vai lá Vai lá, vem isso Tava sim Ó É Amém. Amém. Ah, tinha outra pausa aqui, né? Outra pausa não, outra respiração aqui, né? Vamos lá. É. Vamos lá desde o começo. Já que a gente tá repetindo muito, se você vibra muito depois da nota e muito, fica um pouquinho assim, ó. E aí para. Ou seja, você tem um sol que é importante nesse concerto, a primeira nota e tal. Você tem um sol que você começa sem vibrar, depois você vibra muito e depois para. Então, dentro dessa nota, não tá muito orgânico, certo? Você pode... Vibra, mas vibra menos. Certo? Você vibra. Acho que distorce um pouquinho, mas vai à frente. É. 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 Sim, sim, sim. Muito bem, muito bem, você vai... Deu uma travada, mas tu pediste pra crescer um pouco mais no Dó, foi isso? Não, pra decrescer, Zé. Ah, tá. Decrescer um pouco mais no Dó. Ó, senta aí. Alguma coisa assim, um pouco mais tranquilo até o... Até porque eu tenho retardando ali. Certo. Quer descivar com o começo da frase lá? Não, pode ser só Ré, Lí, Fá, Sol. Vai em frente. É isso, Fih, só aqui... Bem firme, bem firme. Então, você tem, ó... Digamos que você tenha... Aqui, quando eu me referi ao tempo, era mais essa parte. Você tem um... Também tem estacado. Todas as colcheias aqui, isso é um tempo de colcheia, certo? Pra você montar o esqueleto. Depois, você pode fazer a tua versão, mas você tá montando, conhecendo a música, é importante conhecer a essência do que o cara escreveu. É muito simples, na verdade. Tem uma fermata no início, uma fermata no final. Fora isso, você estuda e trabalha a tempo, depois você faz isso mais rápido. Aí depois você faz alguma diferenciação como você quiser. Mas, por exemplo... Certo? Por enquanto, por enquanto, num tempo definido. Ok. Faz assim, Marcos. Então... Beleza. Tu queres que eu faça bem metricamente, né? Só pra gente montar direitinho, por favor. Esquece a fermata agora. Faz... Isso, importante, muito importante. Muito importante. Aqui a gente tem... Certo? Um legato. Você... Por um instante, você tem que estar com os dois dedos na corda. Não pode tirar o Mi muito rápido e nem deixar chegar com o Sol muito atrasado. Senão, o Sol... Entendeu? Tem que só ligar. Certo? Entendi. De repente, começar com o segundo dedo, pode ajudar isso? Pode ser. Você pode, ao longo do seu estudo, ir experimentando. Você pode também começar com o terceiro... Dois... Dois... Dois no Si. Entendeu? Pode ser... Começar com o segundo também. Depende um pouco de como você se sentir melhor aos poucos. Mas o importante é ter o legato. Taro... 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 Papapapa... Sim, ok. Vou tentar fazer como eu estava fazendo hoje. Isso, isso. Ela não muda por enquanto. Depois a gente pode ver coisas assim. Eu estou querendo falar mais dos princípios, assim. Ok. Não, não, é isso aí. É isso aí. Só para ser chato agora. Tudo em tempo de semicolche. Vai ficar... Faça o laço. Faça o laço. Do ré, mi, faça o sol. Sempre no tempo certo. Faz aqui uma vez. Do ré, mi, né? Isso, isso, isso. Quadrado com somzão. E outra coisa. É... É... Você está ouvindo um... Você está ouvindo um... Essa noite começou uma ventania aqui no rio. Voou, planta. Aqui foi uma coisa de louco. E agora o vento está uivando aqui na varanda. Então eu estou tocando e estou ouvindo. Uns uivos. Desculpa. Aqui deu uma chuvarada agora. Começou um pouco quanto 10-11. Também estava chovendo, assim, muito forte. Do nada, assim. Agora aqui está melhor. Mas... Tá. É. Tá, estamos loucos. Vai lá. Olha só. Bem... É... Pensa bem... Bem no movimento. É... 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 Bem a tempo. E sonoro. Tá, agora cuidado quando chegar aqui, ó... Não é? Não é? Ah, sim. Tá, 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 tá... É? Ok. Por último, todas essas... Todas essas apodiaturas... Você não pode carregar na segunda nota, né? Que é como se você estivesse fazendo... É, então você tem... É, então você tem... Não... É, e aqui vai. É, e aqui vai. Enfim... Aqui é a mesma coisa. Não... É, e aqui vai. É, e aqui vai. É... Ó. Mais uma vez, é... Do Mi bemol, toda essa parte. Só pra você Esse vídeo eu te mando depois Você pode Ver alguns detalhes Você começa bonito Mas não deixa cair no final Antes do sol O arco vai Os dois dedos na corda No momento Do legato Os dois dedos estão na corda É como se fosse Por um instante eles estão juntos na corda Isso, isso Agora Depois de você montar isso Você vai ter Um crescendo E stringendo Certo? De a partida E um ritardando no final Então Trabalha isso Sem Sem essa Agógica Certo? Primeiro Trabalha bem Eu não sei Se você tiver que tocar Semana que vem Faça isso Três dias Depois você começa a botar as coisas A gente tem que Montar o negócio Sem pressa Não é Não é Não é Tentando tocar Cada dia mais rápido Ou mais bonito Que realmente Se constrói Uma coisa mais sólida Então Então Tenta Trabalha isso Quase que metronomicamente Apesar de tudo Depois você vai ter mais liberdade Aí você vai entender Para montar direitinho Deu para A sugestão também De arco aqui É o seguinte Ele faz Sol A última A última Para cima Fá Não Fá Sol É Último Fá Sol Penúltimo Você tem Primeiro Sol Sol São duas Para cima Sol Para baixo Para cima Para cima E para baixo Por quê? Porque tem um Grande crescendo antes Mas acaba em pieníssimo Então é mais Mais natural Um pouco Para baixo Sim, sim Ok Seguimos Seguimos Vamos em frente O pessoal Acho que tem uma luz Bem aqui Deixa eu ver se fechando A piscina melhor Melhorou, né? Um foco de luz Aqui Não, mas está bem Está bem Estou te vendo E ouvindo bem Então pronto Aí Queres continuar? Por favor Aqui Eu não sei Para onde eu começo Porque tem uma A parte toda Ela tem Está marcada Para cima Mas Tem uma marcação De caneta Aqui Para baixo E aí Eu não sei Se eu começo Para baixo Tadam Ok, não preciso retomar Mas vou começar Para cima Retoma É Aqui Olha Tem edição Que é para baixo Edição que é para cima Tem gente Que toca para baixo Para cima Faz aí Faz para baixo O importante É Você vai ter Certo? Mas o que acontece Normalmente Você faz um pouco Para baixo Porque aqui Tem um ataque Mais fino E também Por causa Esse acorde Eu acho que pode ser Pode ser para cima Pode ser para baixo Não vejo Acho que se eu for estudar Isso agora Vou passar uns dias Pensando para baixo E outros dias pensando para cima Sim É porque cada um tem Uma Só um segundo Que o meu Meu Ai meu Deus Com essa coisa de isolamento O meu filho estava tendo aula No colégio Aí Acabou agora Aí apareceu aqui Com o cachorro Ah sim Faz para baixo Faz para baixo Não, tá bem Tá tentando manter o tempo Vai lá Sim, sim É um pouco Ah Vejo como é Dá para baixo Não, tá bem . 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 sustentar até o final como se fosse salvar alguém também sempre vai mantendo os dedos um pouco por exemplo sempre que você tem se você fizer você mata esguela o legato então assim como a gente falou aqui faz isso uma vez devagar mantendo o dedo até um pouco depois de chegar na nota seguinte faz aqui o aí tira só isso e isso cuidado no início travou aqui mais uma vez bem legado isso eu ouço assim não é questão de acento mas é uma questão de quebra de uma frase você simplesmente muda de corda não como um degrau mas como um passo isso isso agora faz se resolve agora até o si bemol da mesma forma isso mais uma vez ou seja é importante trabalhar isso devagar para você preparar um pouco a mão para o si bemol não chegar assim caramba caramba eu sou o si bemol chegou em cima da hora certo? até porque isso é muito rápido né? exato não dá tempo de pensar tem que estar tudo meio pronto quando você toca já está lá certo? isso é uma maneira que você deve trabalhar sempre qualquer arpejo qualquer mudança de corda deve ser assim nesse sentido faz uma vez só si ré só si ré até o ré só 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 notar aqui preparar notas só para lembrar está dando para ver? perfeito é quase como que assim uma figura para a gente pensar é como se você mudar de corda como se tivesse que pedir licença para mudar de corda e não chegar assim mudar de corda como que abre uma porta isso que faz a coisa a gente está super com microscópio numa passagem que é muito rápida mas isso depois faz diferença então faz uma vez até o sol duas oitavas mais uma vez bem no metrônomo mais uma desculpa eu acho que trouxe travou isso isso tá por aí agora faz a passagem tudo bem as sete faz um tempo imaginário isso isso também não precisa aqui também não precisa você pode fazer isso sem 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 glissando não tem muito tempo acho que só suja a passagem você pode fazer pode ir direto ou mudar como você está fazendo mas só sem sem glissando certo agora cuidado para não fazer também uma diferença muito grande diferença de que? diferença de por exemplo corda solta e notas com o dedo vibrato tive a impressão um pouquinho disso certo você tem que sentir como uma várias fotos iguais e não uma foto assim outra foto assim certo sim sim entendi vai lá então quase uma vez bem simples só isso vai lá faz uma vez inteira vamos fazer aqui então faz aqui agora agora só faz é é é agora é é é é é é é é Isso, então, o trabalho é isso, né? Sabe? Vai ficar limpinho. Ok. Não tem problema, é que tá sobrando um rabicho depois do sol. O primeiro dedo tem que ser mais perto. Ok. Faz o teu dedilhado mesmo, faz o teu dedilhado mesmo. Ok. Segue, segue em frente. Pessoal, é isso. É direto? Sim, por favor. Sim, por favor. Desculpa, isso é um pedaço que normalmente a gente quando vai estudar fica apavorado porque vai pegar e não está muito bem. Pensa no ré como terceira posição e depois com o primeiro dedo. Faz isso uma vez, terceira posição, depois o primeiro dedo. Sem vibrato, sem vibrato, terceira posição. Faz isso várias vezes, abaixa o violino, faz isso de novo. Esse é o ponto. Eu falo terceira posição que é como se fosse um degrau para chegar onde a gente quer. Agora, o que vai acontecer depois é tentar achar isso diretamente. Não está tempo de... A gente acaba aqui... Ou seja, é como se você montasse, tem uma fotografia desse espaço aqui. Eu, particularmente, acho o ré e a terça acaba vindo mais ou menos natural porque a gente estuda um pouco de terças e tal. Mas é importante você ter centrado esse ré. Muito, muito importante. Pegou o violino, botou aqui... Certo? Faz isso uma vez. Faz isso uma vez. Faz isso uma vez. Direto, direto. Você tem certeza? Antes de tocar, dá uma beliscadinha de leve só para você e me diz assim. Perfeito. Ou não. Agora eu acho que vai. É isso aí. Você tem que estar certa para você. Entendeu? Então, pega o violino de vez em quando. Ré, direto e tal. É isso. É uma sensação mais ou menos que direta. Em vários lugares a gente não vai ter tempo de... Não sei o que, sei o que. Sim, sim. Aí depois de tocar, dá uma beliscadinha de leve só para você. Colocar o ré. Tem a sensação do seu violino aqui, dessa terça. Essa terça. Tira a mão, bota de novo. Certo? Tem que se acostumar a ter outras posições, né? Tem que se acostumar de qualquer forma. Isso, isso. Tá? Então, faz... Uma última coisa é o seguinte. Quando você faz... Você tem que entrar um pouco mais quando toca na corda lá. Porque vejam bem. Aqui você tem um acorde de quatro notas. E sustentador. Para não ficar uma diferença de volume. Qualquer coisa você pode fazer. Faz uma vez. Faz uma vez. Faz então, a última vez aqui. O... 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 De antes, por favor. Com calma, com calma, com calma Como se você fosse dar uma marretada Você não faz Aí é muito desespero Dá tempo É uma semicolcheia, diferente das outras Isso, isso, mas você come tempo antes Você come tempo antes Não vai logo pra ponta não Desculpa, desculpa parar tanto Mais uma coisa, não faça isso Eu não aconselho fazer isso Entende? É tudo a forma do movimento Você não vai... Acabou... Deixa o violino soar Não, não precisa... Ok É porque aí prende mais no som também, né? É, é... Então, e quando você vai indo pra ponta Se você pressionar demais Você deixa o som sem vibração Sem amônio, sei lá Faz o tempo assim, ó Aqui realmente parece que é melhor pra cima, né? Não sei Eu acho, eu acho Acho que cria mais Um pouco mais de tensão Experimenta fazer pra cima Helena, tira, tira Tira mesmo Literalmente tirando Não precisa acentuar mais E a... Bá-bá Ó, era pra ir em frente Ok Não tenta a mudança assim, não. Não tenta a mudança assim, não. Quando você vai fazendo... Tem várias maneiras. A gente vai pensar nessa mudança, mas o melhor é você saber que é como um gato, ele está na terceira posição e está na segunda posição. Nesse momento, outra hora a gente fala sobre essa mudança de sexta maior para menor, mas agora, por enquanto, mudou, pá pá. Certo? Sim, sabe exatamente... Faz uma vez assim, ó... Sem o dó lá. Isso. Sente bem a terceira posição e a segunda posição. Sente bem, sente que você vai ter ele bem afinado. Ok. Sente bem a terceira posição e a terceira posição. Sente bem a terceira posição e a terceira posição. É isso aí. Trabalha assim, entendeu? Então... Usa a imaginação, por exemplo. Você tem aqui, depois na segunda posição, toca só o sol. O sol tem que estar... Perfeito, faz isso uma vez. Só o sol. Só o sol? É. Não, primeiro, isso aqui, depois... Depois você faz isso com o si bemol, depois você faz isso com as duas. Aí, depois que acontece, você fez isso aqui assim. Segunda posição. Certo? O segundo dedo, ele pula para o lado, para a outra coisa. Sim. Então, faz uma vez aqui. Tá, mas você entendeu o processo, né? Vamos em frente. Vamos em frente. É a mesma história, né? É o mesmo processo. Você trabalha, esquece os ritmos aqui, trabalha de cor, esse arpejo a partir do Ré, até lá em cima. E depois... E depois... Você tem o Ré de novo aqui, para ter o sol. Sim, é. Eu estava fazendo o dedilhado um pouco estranho, porque saí da posição totalmente. Certo. Agora nem dá tanto tempo de fazer isso agora, mas trabalha assim. Trabalha esse arpejo subindo e descendo. Ver assim, por que que às vezes o si bemol sai baixo, que a minha mão não abre o suficiente, ou abre demais. Você tem que entender o que está acontecendo, porque é você que vai montar a sua mão, né? Sim, sim. Faz uma vez tranquilo isso aqui. Todas as notas a partir do Ré. É, por aí. É, por aí. Agora, não esquece que a mudança... A mudança, ela tem que ser... Assim, a gente relaxa um pouquinho a pressão, mas a mudança é de flash. Não, não, não funciona aqui. É como se é que não cravava. Faz uma vez aqui, ó. Sim, sim. Sim, sim. É que eu vou dizer, um... Travou agora que o teu círculo... Foi... Do sol aqui da terceira, né? Por favor. Cortou. Cortou aqui, eu não ouvi nada. Pode repetir, por gentileza. Espera aí. Ah, agora ficou bom. Vai lá, vai lá. Agora, claro. Como é que são? É, não. Eu tinha sugerido fazer direto, mas de qualquer forma, cuidado quando... Você tem várias vezes o mesmo sol. O sol tem que estar sempre igual. Sim, sempre bem afinado, né? O direto tu fala... De onde? Como? Um arpejo simples. Um arpejo simples. Ah, ok. Perdão. Eu posso fazer uma vez assim? Acho que é melhor ficar com o primeiro dedo aqui no Ré mesmo, né? Porque depois já... Só... Pega o oitavo, né? É, pra estudar, pra montar, sim. Depois talvez não, porque... Você vai precisar de espaço pra vibrar, né? Não dá com todo mundo preso. Mas pra montar a mão é importante. Ok. Então, olha só. Pensa onde é que é e... Pá! Vai em frente. Vai lá. Isso. Mas, pessoal, algumas vezes até sentir bem. Até sentir bem, por exemplo, você vai... Pá! 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 E aí E aí Você foi? Ah tá, eu não entendi É, olha só As As oitavas É o trabalho de oitava Normal né Bastante Bastante importante Você tá sincronizado Se não fica Aí Não dá certo Por quê? Porque as vezes a gente Tenta mudar uma Um dedo ou outro primeiro Oitava, oitava Entendi Tenta fazer isso Toca uma vez só A nota de barra E depois a de cima Vamos lá A mudança é o mais importante Faz a mudança Uá Você tá tentando esconder a mudança Você tá tentando esconder a mudança Nesse caso É pra viver a mudança É pra fazer Ok Eu posso ser livre agora É isso que eu quero dizer A partir desse ponto Você vai fazendo isso Algumas vezes até ficar seguro Aí você vai entender Que quando você vem pro fá A sua mão precisa fechar um pouquinho Ou abrir um pouquinho Sim É uma questão de De autoconhecimento Basicamente Violino é autoconhecimento É sobre essa onda Essas mesmas oitavas vão aparecer Em várias outras peças Ou outras músicas Então é uma questão de ir montando assim Porque Se a gente vai meio mal Não funciona Certo? Mais uma vez agora Mesmo Não te preocupa tanto com a afinação Quer dizer Tenta fazer ela funcionar direto Certo? É difícil É difícil ouvir bem aqui pela internet O som fica um pouquinho Mais rachado Mas dá pra ver Acho que dá pra entender Tu queres que ainda viva a mudança, né? Sim Você nunca vai ter tempo de fazer isso aqui Ok Entendeu? Então Vem aqui Sol Direto É É Isso, filho Uma última vez É Então Um 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa, sem o ataque. Sol e Ré, só. Boa, sem o ataque. Isso, isso, isso. Agora, depois... Depois com a corda lá. Eu só toquei o Si para a gente ouvir. Mas pode ser as cordas soltas. Bem... Não, sem bater, sem bater. Ah, meu Deus, tá. Isso. Agora fala melhor. A mesma coisa, sem bater, mas muito rápido. Bem bater. Ó, agora faz para cima. Sol e Ré. Sol e Ré, só. E agora. E aí, só. E aí. E aí. E aí. E aí, agora colar. E aí. As três notas Só para a gente ouvir as três notas Isso Muito bem, muito bem É sempre sem arpejar esses acordes rápidos Sempre sem arpejar Porque a gente quer três notas Então, o que acontece aqui? Não é batido Com muita velocidade Você fica perto Certo? Não, faz aqui Da corda É depois que eu uso mais esse golpe de ar É, você tem Pode ser o dó O primeiro dó natural Tem um esforçado Sim Sim Sim, bater Antes de tentar dessa forma Você está bem seguro aqui Faz os acordes assim Duas vezes Mais uma vez assim Sim Tenta lá, para ver Tenta lá, para ver Tenta lá, para ver Você tem aqui duas questões Uma é cada acorde Está afinado Cada acorde está afinado no momento dele E a outra é mudança De um acorde para o outro Funcionando Então você tem Certo? Cada um afinado Depois você tem É importante conseguir fazer isso Para saber se a mão esquerda Está entendendo o que está acontecendo Para ter a fluência Saindo os acordes Saber os acordes Pá, 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 pá Então trabalha isso lentamente Com calma E depois os acordes Faz uma outra passagem Tem alguns exercícios No sessi Que você pode usar Ou então inventa um acorde Mas nunca é de cima O movimento Como se você Voltasse para cá Mais horizontal Do que vertical E com velocidade Aqui não soa bem A internet Distorce um pouco O som Bastante Bastante Mas é como se fosse Tem que ser rápido Rapidamente leve Só faltar algumas coisas Para lembrar Claro Claro Faz assim É Daí segue um pouquinho Tá Depois Outro dia Eu quero ouvir de novo isso Daí segue Ok Depois dos acordes Depois dos acordes Depois dos acordes Aqui você pode fazer Deixa eu ver aqui Você faz esse arco Não Aqui eu não tenho Nem o arco Não acho grande vantagem Primeiro que você Está chegando Num lugar Num ponto de encontro Início do lentamente Do largamente E muito positivamente Para baixo E a nota anterior Ela não é ligada No original Não tem muito Por que Fazer isso Para cima É É Dó Mas aí Como tu falaste Para Separado Tudo separado Tudo separado Então mesmo Porque aqui Tem umas ligaduras Em alguns lugares Feitas Mesmo A mão Não A mão Você pode desconsiderar Por enquanto Sim Sim Quer dizer Desculpa Eu não sei quem é Que botou Mas É Não Eu também não sei Que versão é essa Porque eu tinha outra Só que eu acabei dando Para o meu amigo Que tinha mais a notação Só que eu Estou com essa versão Aqui também Que é a antiga De um professor meu Que eu estudei com ele Alguns Cinco anos atrás Aí É do acervo dele Assim Eu fiquei com a partitura Então faz aqui Só tem ligadura Ligadura original É aqui É no si Sol Lá Si É essa Como ela está Não sei se dá para ver Está Toda rabiscada É Faz só Só a original Aí não dava para saber Qual era a original Porque estava bem Bem Tem uma aqui também Não é não Si Lá Do Si Lá Tem Mas é Eu estou com essa Urtex aqui Não tem Olha só Ah Entendi Só Lá Sim O meu Eu descobri Que também Estou olhando direito Aqui E tem uma Bem aqui Que está riscada Ai meu Deus Bem aqui Essa daqui Está marcada Na partitura Mesmo A impressão Nessas duas As notas Ré Ré Lá Lá Si Lá Aí si Lá Si Lá Si Aí sol Lá Si Si Sol Lá Si Que também Está riscada Mas essa daqui Também está Marcada Só Fazer Su Si Sol Lá Si Isso Vou desconsiderar O resto Cuidado Sempre que você For começar Aqui Não É um pouco Duro Entendeu Aproveita As cordas Sol Entra bem Cantar Forte Expressivo Bastante Vibrado Ok Faz de novo Faz de novo Sem nenhuma ligadura Sol Sol Lá Si Sol Lá Si Ou Si Sol Lá Si Sol Sol Lá Si Sol 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 Lá Si Sol Sol Lá Si Lá Si Si Sol Sol Si Ok É porque aqui está marcado desde o Si da cabeça do terceiro tempo Tira a cabeça dele fora Ok Ok E o fio está... Tadam! Bem sonora, pia, pia o som, legal! Ok! Mais uma última vez... Desculpa o meu ouvido... Vem pra você, Ana Cruz! Vem pra você! Vem pra você! Vem pra você! Eu acho que deu pra ter uma ideia do todo, né? Deu, bastante! A gente segue trabalhando na próxima, pode ser? Claro, isso seria uma honra! Beleza! Tchau, tchau! Tchau, tchau!